Oi gente, tudo bem com vocês? Seguinte, se você é do tipo que é só sair uma modinha que já sai correndo pra gastar dinheiro, então esse vídeo não é pra você. Mas, se você é do tipo que sabe que pode andar bem vestido na moda, gastando super pouco, então continua aqui. Verão chegando e a moda da vez são as roupinhas tie-dye. Mas vocês já viram o preço de cada roupinha daquela? Fora da realidade, né? Então, nesse vídeo eu vou estar te ensinando a fazer uma roupinha super estilosa, gastando pouco, apenas com algumas tintas, e usando a blusinha branca que você tiver em casa. Então, vamos lá conferir? Eu escolhi essas três cores para poder pintar nossa blusa, amarelo, rosa e azul. Mas aí você vai escolher a cor que você quiser, só de a criatividade. Mas antes eu tô borrifando um pouco dessa água na blusa, para que a cor dissolva, não fique muito marcado a transição entre uma tinta e a outra. Aí eu tô começando com a rosa. Eu escolhi essas cores bem fortes, bem pigmentadas, pra poder dissolver bem na água, porque eu tava com medo de escolher uma cor muito palidazinha e na hora que eu botasse na água, quase que sumisse, né? Então, dessa forma, eu senti que a água rendeu bastante. Eu depois até enchi mais um pouco o pote, porque eu vi que dava bem pra poder ficar bem pigmentado. E aí, segui com o amarelo. Esse amarelo, na verdade, eu já tinha. Eu não precisei comprar. No caso, eu comprei a tinta rosa e azul por R$3,50. E aí, vai variar de acordo com a sua região. Mas R$3,50 comparado aos valores de uma blusa dessa na cidade tá super em conta, né? Esse primeiro modelo, a gente começa pinçando a blusa e vai amarrando pra ela poder ficar bem presinha, bem firme. E você vai jogando as tintas de acordo com a sua intuição mesmo. Vai na fé, que vai dar tudo certo. No meu caso aí, o ideal seria colocar uma gradezinha embaixo de um balde, pra poder a água cair toda dentro de algum recipiente. Mas como não tinha nenhuma gradezinha, eu forrei essa mesinha que tava aqui fora com o plástico e fui jogando mesmo. Fiz uma certa bagunça, fiz. Mas aí vai do que você tiver em casa pra poder ajudar nessa hora. Esse segundo modelo, a gente vai rodando no meio pra poder fazer o modelo de espiral. Você pinça o meio e vai rodando. Como tinha acabado o elástico, eu amarrei com barbante mesmo. Dá certo tanto com barbante, com elástico. Você vê o que tiver em casa. No formato espiral, você tenta fazer as duas pontas de uma cor e as outras duas pontas de outra. Toma cuidado, que eu acabei me preocupando muito em não deixar a parte branca e o resultado final acabou que nem saiu tão espiral aí. Acompanha aí pra no final do vídeo vocês verem o resultado. E olha ela! Essa foi a primeira. Na verdade eu não gostei muito, ficou muito manchado, mas comparado às blusinhas por aí, acho que tá bom para a primeira blusa, né? E como vocês viram, eu tava muito preocupada em preencher todo o espaço e acabou manchando. Não ficou tão espiral assim, mas eu amei a blusa, amei a cor que ficou nela. E se você gostou, já dá um like, se inscreve no canal e obrigado por assistir. Beijo!